Muito bem-vindo ao Mário Marcini, 100% focado no YouTube. Hoje vamos muito rápido para a tela do computador para aprender com mais uma inteligência artificial que faz os nossos vídeos. Porque agora eu estou rapidinho. Se você não é meu inscrito, não sabe que eu sou rapidinho. Então se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá, está parecendo o rodilho desse troço. Vamos lá. FlexClip é o nome da criança. Eu acabei de fazer um vídeo para vocês ensinando uma outra IARC, um clique. A gente faz o vídeo e nós temos que utilizar uma outra ferramenta, normalmente OBS, para poder gravar o vídeo que ele faz. Porque para baixar, para fazer o download, nós temos que ser pró. Então eu estou ensinando tudo a gratuidade, como a gente pode utilizar a gratuidade. Nós vamos vir aqui em inscrever-se. Como sempre, primeiro tem que aceitar os cookies. Deve aparecer novamente aqui os cookies para aceitar. Deixa eu aceitar. Continue com o Google, continuar com o Google. E aqui nós estamos com o nosso FlexClip. Fique tranquilo que vocês já viram o endereço na tela. E vou continuar, botar o endereço de novo para vocês agora. Você pode ter isso tudo aqui para você estudar depois, ver o que você quiser. Ele é parecido com o Canva, mas faz edição. Ele é parecido com o Clipchamp e faz também nossos vídeos. O que nós queremos é criar um vídeo. Então vamos aqui, criar um vídeo. Nós temos 16 por 9, que é YouTube e Facebook. 9 por 16, TikTok e YouTube e Instagram. 1 por 1, Instagram, LinkedIn e Facebook. 4 por 5, Instagram. 21 por 9, filme, ferramentas, mágica, essas coisas todas. Vamos marcar o 16 por 9, que é o nosso caso. Do nosso amigo Tutuber. E aqui você pode importar um vídeo para fazer sua edição. Não é o nosso caso. Também não vamos no momento querer o desconto. Eu quero criar um vídeo através de uma inteligência artificial. Nós vamos vir aqui embaixo. Vai descendo isso tudo aqui. Ferramentas. Gerador de vídeo para inteligência artificial. Texto para discurso, tradutor. Tem tudo isso aqui. Mas vamos lá. Gerador de vídeo para inteligência artificial. Texto para vídeo com IA. Artigo URL para vídeo. Aqui, texto para vídeo com IA. Gere vídeos a partir da instrução de um texto que se chama o nosso tradicional Prompity. E eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei no vídeo anterior, que é sobre o YouTube. Só vou mudar um pouquinho, né? Para não ficar igualzinho. Criador de conteúdo. Eu quero que ele me crie um vídeo para o criador de conteúdo do YouTube. E aqui embaixo eu vou escolher a legenda. Nós temos esses estilos aqui. Vou botar essa daqui. Eu gosto sempre do amarelo com circular preto. E simplesmente gerar. Agora ele vai analisar o conteúdo e vai gerar o nosso texto. E o nosso vídeo. Mas é meio cinema mudo, por enquanto. Mas calmem. Aqui são as nossas cenas. Se você quiser alterar alguma cena dessa aqui, fique à vontade. Mas eu vou colocar logo na... Adicionar a linha cronológica. Utilize o botão ajustar o ecrã para ver todos os seus vídeos. Eu não percebi aqui. E como eu falei, a princípio está um cinema mudo. Ó. Vídeo, legenda, ok? Trilha sonora. O que a gente faz com a trilha sonora? Deleta. Aí eu retirei a trilha sonora para não correr risco. Não correr risco de direitos autorais. Mas basta eu clicar aqui novamente. Onde eu te retirei. Adicionar áudio. Ele vai abrir meu computador. E aí eu vou pegar... A minha trilha sonora do canal. Já colocou aqui. A gente só vai ter que regular a altura dela. Está colocando? Colocou. Vamos ver. Achei que está alto. Selecionei ela. Vem aqui, ó. Aí eu diminuo ele. Para não atrapalhar a minha narrativa. Vamos ver como é que ficou agora. Já estou achando alto. Eu não gosto que a trilha sonora me incomode. Então vamos lá. Vamos deixar ela 16. 16 só para ficar com o nome. Agora sim. Ué. Beleza, mano. Mas ficou cinema mudo mesmo como você falou. Vamos resolver isso já já. Aí você dá uma passada antes de botar a narração. Vamos ver se é isso mesmo. Está tudo ok. Deu um vídeo de 30 segundos. Mas você pode fazer vários vídeos de 30 segundos. E colocar um do lado do outro. Vem aqui, ó. Agora nós vamos vir aqui em legenda. Entre texto e vídeo. Legenda. Aqui são as nossas legendas. Ver se está tudo ok. E basta você pedir discurso. No discurso você vai escolher o seu idioma. No meu caso é o português. Deixa eu ver se tem em português Brasil. Tem em português Brasil. Está em português Portugal. Português Brasil. Aí nós temos as vozes. São as vozes do Clipchamp, né? Francisco, Antônio, Breno, Donato. As mesmas vozes do Clipchamp. Tem até mais, não. Mesma coisa. Mesma coisa. Eu gosto. Quando eu usava o Clipchamp eu gostava muito da voz do Júlio. Você vai para a velocidade. Você pode mudar o tom. Pode ficar qualquer coisa. Eu vou deixar aqui só para a gente ter a noção. E aí nós vamos pedir para gerar. Já está gerado. Vem até no arquivo aqui. Está vendo? Um arquivo de áudio. Mas você não precisa. Porque ele já está aqui embaixo. Agora vamos ver como é que ficou com a narração. Bem-vindo ao mundo dos criadores de conteúdo do YouTube. Criar vídeos envolventes requer criatividade e dedicação. Não ficou bem. A gente pode voltar. Eu quero uma velocidade. Parece que ele está dormindo. E vou mandar gerar novamente. Bem-vindo ao mundo dos criadores. Aí ele fez. Eu tenho que apagar o outro, né? Aí você tem que apagar o anterior. Senão ele vai ficar, como falou, por cima do outro. Ok? A gente vê que é espaçado. Ele dá um tempo para a música. Mas depois você pode editar em qualquer outro lugar se você quiser. Vindo ao mundo dos criadores de conteúdo do YouTube. Aí se você quiser ajustar, você vai fazer os ajustes por aqui. Vai diminuir o tempo do vídeo. Esse buraco entre um e outro fica um pouquinho, mas estava muito. Aí ele acaba aqui e vai sobrar essa parte. Aí é aquele velho sistema que a gente pode fazer de aumentar o som. A gente seleciona aqui embaixo. Vem aqui, ó. Dividir. E aqui a gente pode aumentar. A trilha sonora para finalizar o nosso vídeo. Ele termina aqui de narrar. E eu. Já que ela aumentada. Um vídeo de 20 segundos. Volto a repetir. Você pode fazer várias vezes anexando o outro. Ah, ótimo. Agora é só fazer um download, não. Nós não somos pró. Aqui só faz download quem é pró. Mas, em compensação, nós temos aqui o nosso OBS Studio gravando a tela. Olha lá. Eu do lado. Falando e a tela do outro. Então, ele está gravando a tela. E aqui em cima nós temos o previsualização de corpo inteiro, digamos assim. Então, o que nós vamos fazer? Então, você vai acionar o seu OBS gravando a tela, mas você vai sair daqui. Senão, você vai aparecer no vídeo. Então, deixa eu fechar o meu dispositivo. Deixa eu passar para cá. Agora eu estou grande na tela de novo. Enquanto eu estou corrigindo aqui o negócio. Fechei. E agora você só tem a tela. Então, vamos voltar lá. Podemos aumentar ele. E soltar. Bem-vindo ao mundo dos criadores de conteúdo do YouTube. Criar vídeos envolventes requer criatividade e dedicação. A edição é uma parte crucial do processo de criação de conteúdo. Colaborar com outros criadores pode ajudar a expandir seu canal. A consistência é fundamental para a construção de um público fiel. Perfeito. Deixa eu retornar aqui. Já estou aparecendo para vocês de novo. E já vou aparecer lá. Isso feito. O que nós vamos fazer agora? Assim nós podemos aproveitar. Agora nós vamos levar para onde? Para o CapCunt. Porque nós usamos o OBS. Tivemos que gravar uma tela através do OBS. Tem que ter uma edição. Vou importar. Esse aqui. Foi onde eu gravei. Aqui deu 34 segundos. A gente sabe que o vídeo é 20. Aqui é a parte. A gente demorou para acionar. Para verificar se tudo ok. Eu fui gravando. Com vocês lá. E agora eu vou soltar. E gravar. Deu errado. Agora sim. Aí você vem e dá um CTRL B. Retira essa primeira parte. E aí vai passar. O vídeo todo aí. Passa a ser uma edição. Vamos até o final. Que depois voltou novamente. Pronto o vídeo que você fez. Volto a repetir. Foram alguns segundos. Bem-vindo ao mundo dos criadores de conteúdo. Aqui a gente pode editar também. A gente pode pegar essa parte aqui. Finalizou aqui. Um pouquinho só que essa parte ficou. Seleciona. CTRL B. Pega essa parte daqui. Dá uma esticadinha nela. Vai tirar aquela linha de baixo. Aí você já tem uma edição legal. Bem-vindo ao mundo dos criadores de conteúdo do YouTube. E aí você exporta e faz seus vídeos. Faz edição. Você coloca mais coisas. Dá vontade. Vai juntando uma pecinha na outra. Que vai dando certo. Vamos retornar nele aqui. Retornando. Nosso projeto fica aqui registrado. Aqui você tem todas as opções. Vamos ver se tem os valores aqui. Para a gente ver. E aqui está R$9,59. Se você pagar R$115 anual. Vamos passar aqui para o mensal. Para a gente poder ver. R$15 por mês. R$16 por mês. Mais ou menos R$80 por mês. Você tem 5 vídeos. Transferência para o HD. Crédito E.A. 30 gigas. Aí fica a critério de cada um. Eu vou trabalhar na gratuidade dessa forma. Aqui você pode fazer o download. Fica até melhor. Óbvio. Fica um vídeo bem melhor. Mas dessa forma que eu ensinei. A gente faz a gratuidade. Então esse é o plano para quem quiser ser pró. R$16 por mês. Mensal. Ou adquirindo o plano anual. É mais barato. É mais uma opção. Mais uma opção. Tem que sempre fazer aquele lance. De abrir a tela. Gravar com a BES. Assim como o vídeo que eu fiz anteriormente. Também ensinando vocês uma outra inteligência artificial. Que um clique também fazia um vídeo. Eu gostei mais daquele inclusive. Mas esse aqui é mais uma opção. Basta você clicar. Assim como você vai clicar agora no joinha. Dá um gostei. Se não gostou. Dá um negativo. Dá um deslike. Não tem problema nenhum. E eu vou deixar para vocês na tela final. Mais dois vídeos relativos a você criar. Vídeos com um clique com a inteligência artificial. E se você ficou comigo até agora. Muito obrigado. Aguardo você no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.